Música Preparando a vacina Vou pegar uma foto de um dia É, eu depois, né? É Tá bom Tá bom Uau É muito estranho Jesus do céu É bem do ano, né, galera? De vós estamos Tome a vacina, né, galera? Passar álcool em gel Tá nervoso? Deve me defender E depois sou eu, viu? Pelo amor de Deus Bora, galera Agora é a minha esposa aí Que vai tomar aí Sua dose É isso aí, galera Quem tiver a sua idade aí Procurando aí As suas UBS aí Nessa cidade Pra tomar a sua dose Vira a dose Eita Pronto Deu certo Agora vocês Se vacinem, viu? Olha a turma aí Que tem pra vacinar aí Tudo pra se vacinar aí Oi É Bora Vamos esperar o nosso amigo ali Também Agora é só esperar o enfeito da bicha Tá Tá Não sei que doí Não vai não Não vai não Bicadinha de abelha Ah, agora é só esperar o enfeito da bicha Ah, agora é o enfeito da bicha É isso aí, galera Agora é o nosso amigo aqui Que vai A nossa dose aí Nossa amiga cartagiana aí Será de profissional Da saúde Parabenizar aqui Pessoal da saúde Que estão de frente aí Com a Campanha aí De vacinação Do coronavírus Parabenizar aí Todo o pessoal Que trabalha na área da saúde aí Aí tá O Sambique tá tomando a dele aí E aí Deu certo? Valeu Bota lá, papai Tamo junto Galera boa Tenta pra se vacinar aí Falta o meu sogro ali ainda Vai dar certo aí Mais uma amiga aí Pra tomar a dele Valeu, galera Agora vamos cuidar na luta Parabéns aí Aos profissionais da saúde Que estão de frente aí Na linha de frente aí Da Campanha da vacinação aí Vamos ver Esse é meu sogro É isso aí, galera Vacine-se Vacine-se Vacine-se, galera Quem tiver sua Sua idade aí Procure aí Um posto mais próximo Da sua cidade Vai se Você vai se É seu direito Vamos se prevenir Enquanto o coronavírus Tchau Já tomei minha primeira dose Valeu, tchau Fui junto Tchau Tchau